E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Taume PS4, o seu canal de troféus. Meu nome é Daniel e hoje trago para vocês o troféu Encantador de Yokai, onde iremos comunicar com o Yokai por 10 vezes. Bom pessoal, para este troféu aqui são dois tipos de Yokai, a parede viva e também o outro inimigo aqui que fica dentro de um baú. A parede viva tem o nome de Nurikabe e esse inimigo que fica dentro de um baú se chama Mugina. Ambos aí você pode comunicar com eles apertando o start, fazendo algum gesto. Então você pode usar esse gesto aí para não ter que lutar com esses dois inimigos, tá ok? Eu vou mostrar para vocês aqui, pode ser que não dê certo da primeira vez, principalmente com a parede, mas com o Mugina aí eu acredito que vai dar certo sim, ok? Então eu vou mostrar para vocês os dois Yokai Z. Eu acredito que você vai conseguir ele aí até o final da sua primeira campanha, mas se porventura você não conseguir, você pode vir aqui e fazer o que eu estou fazendo, tá ok? Então terminando a sua primeira campanha aí, ou não, né? Eu falo do termo da primeira campanha, você pode vir aqui nessa fase, ó. E quando você for farmar ouro, como eu já disse aqui, principalmente na introdução e também no troféu específico, você vai vir aqui nessa fase para farmar ouro. E aqui você pode fazer esse troféu. E também aqui na missão principal, que é no coração das sombras, tá? Aqui está a parede e aqui está o Mugina, que é o cara aí do baú, tá ok? Então eu vou iniciar por ele aí, beleza? E depois eu vou aqui para a parede. E você pode voltar aqui na primeira região, na primeira campanha também, né? Aqui porque eu já terminei, mas você pode vir aqui para ficar mais fácil. Caso você queira esse troféu rapidamente. Ou você pode na hora que eu farmar ouro vir aqui, tanto faz. Então eu vou, nesse aqui eu vou aqui, ó. Vamos lá, que eu vou mostrar para vocês o local onde estará este inimigo. É dentro dessa casinha mesmo, hein, pessoal? Vamos lá. Ok, está dentro dessa caixa aqui, ó. Tá vendo? Esse inimigo aí, você aperta Start já. Você vai ter que acertar o... Ah lá, ó. Ele subiu, ó. A gente subiu. Pronto. Dessa forma aí, você já derrotou o inimigo, tá ok? Aí, ó. Beleza. Bom, você pode lutar contra ele também. Aí fica a seu critério, tá bom? Você pode lutar contra ele ou pode fazer isso aqui. Você basta acertar o gesto que ele vai fazer para você. Toda vez que ele for fazer o gesto para você, ele vai usar o gesto que está aqui no seu inventário, beleza? Qualquer um desses gestos aqui que ele vai fazer para você. Então basta você apertar Start, não precisa de ficar caçando o gesto. Sempre vai ser um desses daqui, beleza, pessoal? Então vou voltar lá para mostrar para vocês a parede de... A parede viva, né? Que está em outra fase. Mas esse aqui, para mim, foi o jeito mais fácil, beleza? Eu aconselho vocês a fazerem isso aqui. Mas certamente que esse troféu vai vir para você com o tempo aí. Mas só por desencargo de consciência, eu vou mostrar para vocês a parede viva. Que é o Nurikabe, que é um outro inimigo aí. Vou voltar aqui para ficar mais fácil. Aqui, nessa fase aqui, ó. Aqui, nessa fase aqui, ó. Uma dessas paredes, pessoal, vai estar aqui, ó. Aqui, tá vendo? Aqui, ó. Aí você pode usar o gesto. Eu vou usar aqui o azul primeiro. Ele não gostou, ficou com os olhos vermelhos. Eu vou usar o vermelho aqui, ó. Beleza. Tá vendo? Derrotei ele aí, ó. Aqui é uma das paredes. Eu aconselho você a farmar aqui, ok? Ah, eu vou só mostrar para o desencargo de consciência aqui. Para vocês. Onde está a segunda parede? Ela está lá embaixo. Eu vou usar o desencargo. Estou lá embaixo. Estou aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço a todos e valeu.